Caralho mundo, toda vez a mesma história Vale é o que vai pegar, tá tendo dinheiro pra poder extravasar Duas safadinhas na garota que avazar Que a mais de cem por hora voa a nota do casaco Vai, pode jogar, noite pelo jeito não tá perto de acabar Ela no ouvido mandando acelerar Ebolando a bunda no ritmo da tabaco Que já é quatrocentos Uma dose de adrenalina Resume de sempre, tô curtando, olá Felipe Todos os caminhos me levando pro bailão Com as bombom, então tá bom demais Desce com o gude, o whisky, bucana, que eu fico em paz Sobe vela de skank, Colômbia com pouco de ar Ela vai movimentando, mostrando como é que faz Curti, fica provocando, nem sabe o que eu sou, cara Fica triga que eu tô de jacaré francês Mas não era desse jeito, é só nós voltar uns meses Sempre quem bate esquece o que um dia se fez Hoje o coração gelado vem uma de cada vez Vale é o que vai pegar, tá tendo dinheiro pra poder extravasar Duas safadinhas na garota com a vaza Que há mais de cem por hora voando a nota do casaco Sai, pode jogar Noite pelo jeito não tá perto de acabar Elas no ouvido mandando acelerar Rebolando a bunda no ritmo da tabaque No baile não é maior postura Consciência acompanha os dados Você perdeu o bebe no meio da loucura Leão parceiro não anda com ato Nariz tremendo pedindo da pura Fato concluindo é pura emoção A vida tem taxa, compra a cena é dura Não é conselho, é só uma visão O Nipe do moleque enjoado Draco e louco no core de Uba Senna Quem é foda tá com nós, quem não é tá do outro lado E é melhor que não venha uma problema Vale é o que vai pegar, tá tendo dinheiro pra poder extravasar Duas safadinhas na garota com a vaza Que há mais de cem por hora voando alta do casaco Vai, pode jogar Noite pelo jeito não tá perto de acabar Ela no ouvido mandando acelerar Ebolando a bunda no ítimo da tabac O bode do lobo mau 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 Tchau, tchau.